Finalmente chegou o dia, o desse ano também não escapa, deixa eu ver, acho que tenho que afinar mais na ponta, aqui, agora eu acho que tá ótimo, perfeito, agora vamos a caça. O que é isso? É um ovo da páscoa, será que caiu da secha de alguém? Ah, achado é roubado, outro, a pessoa que passou por aqui realmente tá com azar, perdeu dois ovos da páscoa, esse daqui eu vou levar pra cuca, Onde eu coloquei essa maldita poção? Ai cuca! O que eu já falei sobre entrar na minha cabela sem bater? Oxe, eu vou bater aonde se não tem porta? Na sua cara, não sabe falar não do lado de fora? Pra que todo esse mau humor? Olha o que eu trouxe pra você! Tcharam! Onde você conseguiu isso? Ah, eu achei no caminho vindo pra aqui! Você achou aqui na mata? Sim! Então quer dizer que ele já chegou? Precisa achar minha poção? Ele quem? Que poção? Todo ano na semana da páscoa, o portal se abre da ilha da páscoa já é uma tradição, e todo ano vem o diferente, o azar deles é que o portal se abre aqui na minha mata, e eu sempre devoro eles, são a melhor carne do mundo! Eles quem? O que é que vem da ilha da páscoa? Não sei! O coelho da páscoa, sua porra! O coelhinho da páscoa? Ele existe de verdade? Claro que existe! Todo ano eu como um diferente! O do ano passado foi fácil de matar! Parado se o coelho é algo agente, é um assalto! Passa os ovos! Você não ouviu eu falando que é um assalto? É um assalto, caralho! Agora além dos ovos de chocolate, eu vou comer um coelho guisado! Nossa, se tem uma coisa que eu amo é o ovo da páscoa! Olha aí, perfeito! Você me ajuda a pegar o desse ano, e todos os ovos que ele tiver fica pra você, e eu fico com o coelho! Todos os ovos? Sim, todos os ovos! Tá bom! Então vamos! Só deixa eu achar a poção que eu estava procurando! O coelho já estava na mata, espalhando seus ovos por toda parte! Mal sabia ele que a gente ia caçá-lo! Achei, vamos! Por onde a gente começa? Você vai por aí, e eu vou por aqui! A gente se separando vai ser mais fácil de achar ele! Essa poção serve pra quê? É uma poção sonífera! É pra fazer ele dormir quando eu acertar ele! Cuida um pouco! Eu já vou! Lembre-se de fazer o máximo de silêncio! Ele tem orelha muito grande, então ele escuta muito bem! E se ele souber que a gente quer capturá-lo, ele vai fugir! Ela me chama de burra, mas ela é que é burra! Como ela vai caçar um animal que consegue ouvir os passos dela a quilômetro? Ela deveria fazer ele vir até ela, ao invés dela ir até ele! Bom, mas se ela não pensou nisso, eu pensei! E é isso que eu vou fazer! Primeiro eu tenho que conseguir a comida favorita dele! E o que coelho ama comer? Cenoura! Onde está você, meu café da manhã, minha janta e meu almoço? O que é aquilo? Mas o ovo dele deve estar por perto! Aqui é perto do local onde eu achei os ovos! Ele deve estar por aqui! Vou fazer uma trilha com as cenouras! O que vai dar nessa última cenoura? Que vai estar com a poção da Cuca! Quando ele comer, eu o capturo e chamo a Cuca! Eu vou subir naquela árvore para ficar Tocaya! Ei, Yara, você não viu um coelho por aqui? Eu vi sim, ele deixou os ovos ali e depois subiu o rio em aquela direção. Obrigado, prima. Espalhando os ovos era o que ele ainda estava fazendo. Quando de repente ele sentiu um cheiro de uma coisa muito gostosa que chamou sua atenção. Ele deixou os ovos de lado e foi correndo pra saber o que era. Cada passo que ele dava, o cheiro ficava mais forte. Até que ele achou, era uma das cenouras que a Loli tinha deixado. Ele cheirou ela. E era esse cheiro mesmo que ele estava sentindo. E mais na frente tinha mais. Ele chegou na última cenoura. Era a maior de todas. E era a única que estava batizada com a minha poção. Ele foi tão olho grande que a primeira que ele comeu foi ela. Só porque era a maior de todas. Ele tá comendo cenoura. Logo em seguida, o efeito bateu. Ele começou a sentir um sono. E apagou. Meu plano deu certo. Ai meu Deus, como ele é fofo. É a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. Ele tem cheiro de chocolate. Como alguém pode querer fazer mal uma coisa tão fofa como ele? A Cuca. Ela quer comer ele. E eu falei que ia ajudar. Mas vendo ela sim, eu não quero que ela machuque mais ele. Mas por outro lado, eu falei que ia ajudar ela. E agora o que eu faço? Se eu enganar ela e ela souber, ela me mata. Ai meu Deus. Calma Noli, respira. Você consegue. Tá bom. Eu vou tirar o coelho daqui da mata. E vou levar ele para um lugar seguro. Depois eu chamo ela de mentirosa. Falo que procurei por toda a mata e não achei nada de coelho. E eu ainda complemento dizendo que o coelho da Páscoa não existe. Que ela me enganou e que eu fiquei muito triste. Faço todo um drama. Ela acredita. E fica tudo certo. Mas como eu vou tirar ele daqui da mata? Vou ter que carregar ele. Ah, isso não importa. Ele não deve ser tão pesado. Eu retiro o que eu disse. Ele é pesado pra caralho. Mas eu consigo. Loli. Kuka.